Ó, o óculos furadinho pode usar na degeneração macular, ele só ele, que já vai ajudar a filtrar os raios e tal, mas o que é bem interessante é cobrir com, imagina que isso aqui é uma fita isolante, você vai cobrir, teve gente que perguntou aqui, você vai cobrir, você vai colocar o óculos na pessoa e vai falar pra ela, colocar o dedo bem no centro da visão dela, tá vendo que não é no centro da lente? Ó, o centro da visão, você fala assim, olha pro meu nariz, onde tá o meu nariz aqui na sua visão? Ela vai pôr o dedo, aí você grava onde é, ó, é aqui, aí essa partezinha deixa de fora, porque é onde ela vai ter mais dificuldade e geralmente é onde ela já tem uma mancha esbranquiçada ou acinzentada ou até preta, essa parte aqui você vai deixar de fora, o resto você vai cobrir, aí você põe uma fita aqui, você vai cobrindo, fita aqui, fita aqui, fita ali e vai experimentando, vai experimentando, vai experimentando, até chegar no furinho central mesmo e geralmente é ali onde ela tem maior dificuldade. E aí o que você vai fazer? Luz, olha pra luz, segue a luz, joga uma bola colorida, passa uma bola colorida, usa o óculos pra olhar detalhes, olhar detalhes, que é um dos principais exercícios pra degeneração macular, tá? Assim que a gente usa o óculos furando em coberta.